Olá a todos, eu peço seu voto para a nossa candidata a deputada estadual, a Flávia Francisquini. Ela que é da Polícia Federal, já fez um trabalho fantástico como vereadora de Curitiba e tenho certeza que como deputada estadual vai nos ajudar muito a aprovar os projetos importantes para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Por isso, no dia 2 de outubro, Flávia Francisquini para a deputada estadual, com o número 44444. E para o Paraná seguir em frente, para governador, Ratinho Júnior 55.